é isso aí meus amigos que linguiça que é essa marrento? linguiça coiabana tipo coiabana tipo coiabana você está vendo que hoje aqui começou aqui começou animado o trem o negócio o marrento comprou essa carne aqui lá em campo verde marrento? campo verde é a carne bovina senepol senepol é aí ó eu passei lá aquele dia senepol e comprei essa carne esse pedaço e essa aqui ó gente eu acho que vai ser um sucesso hoje o churrasco o marrento comprou esse pedacinho de queijo que ele não sabe se vai assar ou se vai vazar ali pelos buracos da churrasqueira aqui a churrasqueira já está aqui no esquema hoje ele pôs até o pezinho aqui porque hoje aqui nós estamos num lugar que se sentindo em casa vou só mostrar aqui pra vocês ó onde nós estamos ó tá estamos aqui ó olha aí o marrento já tá vendo sem pressa sem pressa né marrentão vai com cachorro vai vai é isso aí gente vou cortar um pedacinho de queijo olha lá tá isso eu vou pôr no espeto eu tenho espeto aí e tamo aqui ó tá hoje o dia prometo a cervejinha já tá ali gelandinho queijo tipo quai calaça o marrentinho já tá mais alegre não sei se vocês percebeu mas o chocolate fez bem pra ele tá mas é claro que nós não mediu depois né que ele comeu porque gente ele não deixou não deixou o chocolate pra depois não ontem eu ajudei a comer um pedaço e ele detonou deu gosto de ver se o marrento comendo chocolate tá e nós estamos aqui ó tá vendo aqui ó esse pouco tá lá esse pedaço aqui a sombra hoje graças a deus tá aqui do nosso lado tá é isso aí ó você está vendo lá aquelas latinhas lá não é nossa não tá o pessoal chegou aqui jogou mas nós vamos pegar né mas costuma quando a gente fica no lugar a gente costuma chegar e de catar os trem tudo que tem e pôr numa sacolinha assim viu fica a dica aí pra vocês é isso aí eu tô ali lavando a minha louça o marrento tá lá preparando aquele churrasco né aqui ó o marrento já tá aqui ó ele gosta de começar cedo aí ó o queijo tá bonito tá bonito marrento tá depois olha o gente depois de um de tantos buracos tantos buracos vocês já que eu postar esse vídeo aqui você já deve ter visto aí o vídeo dos buracos a gente merece passou muito 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 estresse mesmo a gente merece um churrasquinho assim tá dá mais domingo de páscoa né gente queria falar cá cá língua com o cawan o leandro mas não pode tá então a gente tá aqui estão lá estão bem e olha aqui tá daqui a pouquinho daqui a pouquinho olha a marrentinha a a a a a a beinha aqui ó gracinha pois é deixa ela aí ela tá esperando chorar né é isso aí é isso aí meus amigos ó e bora 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 e se inscreve aí curte compartilha e deixa um like e eu vou ali ajudar o marrento porque o marrento não sabe fazer nada 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 sozinho é isso aí bora bora é e o marrentinho que já começou gente eu acho que o teto é ó o queijinho que ele assou tá parece que não derreteu mesmo de fato não derreteu ele ficou firminho ó olha lá cervejinha o reine que hoje aí esquece aí não esquece não tem açúcar é e tá e tá geladinha marrento deu tempo de gelar deu só que essa reine também amarga mais do que tudo na vida e olha lá e vamos ó tchê 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 e vamos devagar marrento vamos devagar com o churrasquinho aqui que malemar começou eu tô aqui gente só quase acabando de lavar minha louça ó tá tô quase acabando de lavar minha louça que eu não lavei a louça ontem tô lavando hoje e uma gente tá ali se preparando e já já eu vou ali ajudar ele para para ficar melhor bacana bacana joia é isso aí bora bora é indecente até falar chega é assim que nós corta queijo bora bora queijo eu acho que eu não vou nem pôr mais queijo tchup 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 quale viu gente bora 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 coma queijo vou comer bora bora é gente o esquema aqui tá difícil só que eu e o marrento como tão pouco ele já usou uma linguiça um queijo agora ele disse que vai pôr a carne ali senão ele não come carne não carne bonita que tá vendo como chama essa carne marrento qual essa aqui que eu não sei quanto é filé é um tipo de gado diferenciado comprou lá no campo verde Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul Mato Grosso 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 depois de primavera lá aí ó aí tá dando uma limpada ali tal coisa pra ele colocar a carne a linguiça tá ali gente é uma delícia sabe não precisa de muita coisa né não precisa a gente só precisa de ter saúde vou assar dois pedaços e guardar o resto de ter as carninhas aqui mas nós dois comemos muito pouco mas gosta mais é da festa mesmo é da bagunça né velho humm a cervejinha tá uma delícia tá eu tenho que achar mais cervejinha dessa aqui ó porque tá meio escassa o povo tá tirando a cerveja com álcool mas também aquela ali tá faltando viu olha aí ó humm tô com um pedaço de carne aqui e é isso aí ó o fiadão agora a gente vem com o sal dele super sal super sal de parrinha e tchap 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 é isso aí gente e aí vocês estão assando carne também ou não? quando é cair agora olha lá é isso aí o esquema é esse tá hoje deu um chuvisqueiro aqui mas depois começou a fazer esse sol tá se não fazer essa não é sacaneira também daqui a pouco o sol tá aqui ó olha aí a sombra tá indo ó e tamo aqui e ali o marrentinho fica ali ó sentadinho comendinho é isso aí vou lá pegar mais uma latinha pra mim e uma pra mim e uma pra ele é isso aí bora bora bom dia bom dia bom dia meus amigos fala bom dia Marrento bom dia e aqui a gente saia cedo 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 pra entrega né Marrento 4 horas 4 horas da manhã vamos procurar já o local da entrega tamo aqui ó na BR316 e vai dar tudo certo bora bora e uma semana linda 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 aí pra todo mundo é isso aí meus amigos ó Marrento nota na mão né Marrento Marrento que horas que é pra apresentar a nota ali? 6 horas 6 horas aí o Marrento já olha lá o Marrento nossa ele tá tão ansioso gente tão ansioso assim Marrento vai lá Marrento e o retorno pra vim pra cá porque veio pela BR tá eu vou desligar veio pela BR316 e o retorno tava longe mas esse Marrento dia de entrega ele fica tão ansioso mas tão ansioso olha lá ó tá indo lá ó bacana né gente é isso aí bora bora é isso aí meus amigos graças a Deus a gente chegou enfrentamos buraco graças a Deus mas ainda passamos ali né passamos um domingão de Páscoa Marrento comeu o chocolate dele comeu o doce dele ele ficou super feliz eu acho que tava faltando doce sabe na vida dele entendeu? ele tá mais calmo agora né ele só tá ansioso pra descarregar e carregar de novo tá? é isso aí ó obrigado pela companhia de vocês você está junto com a gente tá? curte aí compartilha deixa um like tá bom? quem não se inscreveu aí se inscreve e bora bora com a gente tá? obrigado obrigado mesmo pela companhia tá bom? uma boa semana aí pra vocês bora bora é isso aí gente turma tô aqui ó na salinha aqui esperando entendeu? ó tem uma salinha ali ó tava ali dentro a menina entrou ali pra limpar e saiu aqui um pouquinho e eu tô esperando uma descarregar eu acho que descarrega rápido viu? acho mesmo tá? olha aí beleza bacana eu acho que descarrega rápido se Deus quiser é meu amigo graças a Deus né? graças a Deus graças a Deus é isso aí bora bora é isso aí meus amigos cara que é aí Marrento? 9 e meia tá? deixando aqui registrando pra vocês em 9 e meia e o Marrento já está vazio vazio eita a famosa a famosa frase acabou graças a Deus deu tudo certo eu eu não pude entrar lá dentro com o Marrento mas que ele na salinha bem acomodadinha e foi rápido Marrento entrou lá e era mais ou menos que hora Marrento? 6 horas? 6 horas 6 horas e agora já tá descarregado é bom demais bacana, bacana, bacana é isso aí valeu meus amigos a companhia de vocês tá? lá de Fortaleza até aqui e é isso aí agora bora lá marcar a vez que vocês sabem que a gente tem que marcar a vez pra gente pegar uma carga e que dessa vez não seja tão demorada não é Marrento? é, começa a semana dá carregada a semana é né? é isso aí tá? e a equipe aqui tá super animada super animada graças a Deus missão cumprida missão dada missão cumprida bora, bora é isso aí meus amigos passando por cá vindo lá pra marcar a nossa vez pra onde será que nós vamos agora dessa vez? quantos dias nós vamos demorar pra carregar? o busão? é ele tá meio coisado ele não ia aí o Marrento pôs aqui aí ele pau pariu aí ele decidiu que ele é o cara ah brincadeira brincadeira de criança tem um lá entrando tem um entrando na rodovia então cuidado que eles vão dar uma parada porque ele praticamente parou no meio da pista tem vindo carro de cá estamos aqui ligados, ligadinho essas vãs elas não esperam não mas a gente olhou no retrovisor pôs pro lado de cá e tá seguindo né mãe o Marrentinho usa a máscara a barba dele fica toda aparecendo um uricho entendeu? eu vou procurar um equipamento desse Marrento fazer a barba já que ele não tá indo nas barbearias ele tá evitando eu vou procurar e seguimos 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 lá pra Marrento cá a vez passamos lá na sábado foi sábado passamos lá perto da empresa não tinha tanto carro caminhão, lembra aí? é não tinha tanto não tinha tanto mas tinha um pouco mas geralmente o pessoal chega é segunda-feira a parte tá? pra marcar bem geralmente o pessoal descarrega é é eu acho que é ele mesmo ó ó amigo é aham os nossos amigos a Leila e o marinheiro tá na labuta correndo atrás do descarregamento deles é são três ou quatro entregas então estamos entrando em contato e é isso aí e a luta continua né firme e focados correndo atrás correndo atrás falei com os amigos é que a gente tem aqui no grupo lá do sul eles disseram que lá tá tendo carga eles não tá ficando sem carregar velho é eles tão carregando eles descarregando ali pro lado de Franca e tal disse que tá não tá parando também graças a Deus tá o transporte graças a Deus né tá tá indo paga lento mas tá indo mas tá indo mas mas se Deus quiser até esse mês há de chegar a vacina pra população se Deus quiser e bora bora aqui a BR 316 tá agora no momento nós estamos indo a controversa a controversa então tá 010 ou 316 e estamos indo aqui em sentido tipo Belém capital pra Castanhal que é onde a gente vai ficar tá é isso aí bora bora passando aqui passando aqui e tal coisa isso aqui é da polícia aqui da BR tá na entrada aqui do Castanhal tem eles ficam aqui trabalhando aqui já começa a ter é é aqui ó coisa de madeira olha que coisa linda chique tábuas camas cadeiras todo tipo de eu e mãe estamos apaixonados por essas coisas aliás tem muita gente que é né mãe bacana 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 mesmo esse o famoso poço pombal quem faz muito aqui no Belém conhece esse poço esse poço acho que ele já foi o o super posto viu gente é hoje ele tá bem abandonadão mas muita gente ainda dorme aqui muita gente ainda dorme aqui poderia ser uma potência esse poço porque ele tem espaço ele tem espaço ele tem estrutura mas ele tá abandonado mas é isso aí mas ali também aqui nesse poço ressola-se pneu bom né bem compra-se pneu compra-se pneu bom Marrenta achou bom o preço deles pra vocês vim aqui no Pará e comprar pneu e achar assim tipo assim a diferença do preço não tinha diferença com o estado de São Paulo aí que tá o negócio é imposto né Marrenta bem posto é isso aí é isso aí bora bora é isso aí já aqui no Castanhal movimento sempre aqui sempre tem movimento e aí e aí e aí e aí o banco Cheio de gente nas filas dos bancos, pagamento antes? Não, talvez até seja pagamento, mas o problema é fim de semana prolongado. Ah, tá. O comércio por cá tá todo aberto. Castanhal, vou parar. Esse castanhal aqui fica mais ou menos uns 60, 70 km da capital, não é bem? Que é do Belém, mas é grande também, aqui tem de tudo. O marrentinho tá aliviadinho, tá descarregadinho, ele fica todo animadinho. Né, marrento? Belezinha. Belezinha. Graças a Deus. É isso aí, meus amigos. Nada como pegar uma missão e levá-la até o fim. É isso aí. Bora, bora? Se inscreve no canal, curte, compartilha, tá? Deixa aquele like. E agora a gente tá indo marcar a vez. Aqui, a rodoviária fica aqui, ó. Fica aqui, fica a rodoviária, fica umas barraquinhas de camelô, tá? Terminar o rodoviário. Olha, ó. Os ônibus chegam aqui, que eu acho errado demais, dá conta. E a caminhoneta tá aqui na frente do marrento. Os ônibus aqui, eles chegam aqui e viram aqui, ó. Esse aqui ficou meio estranho pra ônibus, não é bem? Você também achou? Achei meio estranho esse negócio ali. Meio bagunçado. Tá? Aqui tem o Uber e aqui também na cidade de Castanhal tem o táxi. E o mototaxi. A única coisa que eu gostei até agora é a coisa da churrasqueira aí em cima. Aí, olha. Aonde, manhã? Aí, ó, em cima do caminhão. Ah, tá. O marrento tá de olho ali na churrasqueira do rapaz. É uma campana, tá? Olha. Olha só, bacana. Pra vida toda. Tem até... Ah, lembrei do tabacão. Olha o tabacão. Hã? O marrentão lá mais novo. Faz uma dessa aí pra nós. Tem que levar o tambor de freio. Tem que levar o tambor de freio e fazer. Aí, ó, pra cá é que vai pro centro, ó. Tem de tudo aqui, gente. De tudo mesmo. Né, né? Tem também, ó. Nossa, mas tem gente mais na caixa, meus amigos do céu. Olha lá. Fila demais, gente. Auxílio? Eu acho que agora ele começou aqui na casa. Auxílio? Não sei. Não vi falar. Hã? Não vi falar. Tá. É. Olha lá o carro lá. Entrou na frente, parou na frente. Estacou na frente que nem um jumento. Auxílio. Pode não. É isso aí. E aqui, né? O marrento gosta também de ropa de pcs de supermercado. Peixe aqui também compra a preço barato. O tal do tambaqui. O tambaqui aqui, eles criam em... Criam, né? Pra vender. Tem os peixes que pegam do rio, mas esses tambaqui que você compra é... Não, eu não sei. Não sabe. Não sabe a origem dos tambaqui. Não, não. Mas enfim, o preço é bom, né? É. Tem os peixes que pegam do rio, mas esses tambaqui que você compra é... Não tinha tambaqui aí no dia que eu passei. Não tinha, né? Não, tinha outros peixes. Aí. E é isso aí. Bora, bora. Tá? É isso aí, gente. Segundona linda, linda, linda. Estamos chegando ali já na empresa pra marcar nossos nomes. É isso aí. Marrento. Tá com sorte. Marrento. Graças a Deus. Depois do estresse. Né, gente? É... Marrentinho também comeu um docinho. Tá alegre, hein? É bom. Vez em conta agora eu vou... Amanhã eu vou medir o triglicérides desse menininho. Medir o colesterolzinho dele. Pra ver como é que tá ele. É bom dar um docinho pra ele vez em conta. É isso aí. Vez em continho. Né? Não tem muito caminhão não, meus amigos. Não tem. Aqui é onde a gente fica. Tem vaga. Aqui na frente tem vaga. Agora o Marrento vai lá marcar a vez e o menino tem que vir aqui ver se tá vazio. Tá? Já falei pra vocês. Tô falando de novo. Pra quem caiu aí de paraquedas. Vai colocar aqui, Marrento? Ah, tá. Tá bom. Marrento disse que não vai pôr lá no corredor não. Diz que vai pôr aqui. E... Pra quem caiu de paraquedas aí, meus amigos. Toda vez que chegar aqui nessa empresa tem que mostrar que tá vazio. Por que tem que mostrar que tá vazio? Porque tinha gente... Tinha gente que chegava aqui e não tava vazio e marcava a vez, entendeu? Então isso é errado. Aí agora tem que ir ali, marcar a vez e aí o menino vai lá e vê que tá vazio. Vazio mesmo. Tá? É isso aí. Bora, bora. Olha lá onde a Marrento tá lá. Foi lá. Olha lá. É lá que marca a vez. Tá? Olha lá. Olha lá o Marrentinho. É isso aí. Bacana, bacana, bacana. Tá? Mais uma vez. Obrigada aí de vocês terem acompanhado a gente nessa viagem. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por você estar com a gente, tá? E... É isso aí. E... Bora, bora. E não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e de deixar a... Que like.